A mensagem fala de esperança. Quatro velas estavam queimando calmamente. O ambiente estava tão silencioso que se podia ouvir o diálogo entre elas. A primeira vela, expandindo a sua chama, disse Eu sou a paz, peregrino pelas estradas do sentimento, buscando morada no coração dos homens. Viajo pelos campos devastados pelas guerras e canto a minha canção aos ouvidos dos que ainda persistem nas batalhas cruentas. Penetro os lares e espalho o perfume da minha presença. Devo admitir que, apesar da minha luz, as pessoas não têm conseguido me manter acesa. Desejam paz, mas não a exercitam, esperam sempre do outro e, diminuindo sua chama, devagarzinho, apagou-se totalmente. A segunda, mostrando o colorido da sua chama, falou Eu me chamo fé. Tenho me sentido supérflua entre os homens. Eles se encontram cheios de tanta tecnologia e conquistas que não me escutam. Não querem saber de Deus e das verdades espirituais. Insistentemente, tenho batido às portas da razão humana, demonstrando que, sem a minha luz, logo, logo quedarão em trevas densas e sofridas. Porque eu sou a chama que se apresenta quando o desengano aparece. Sou a luz que brilha na noite da desilusão. Sou a companheira dos que padecem agruras sem conta. Mas, como tenho sido rechaçada, não faz sentido eu continuar queimando. Ao terminar sua fala, um vento bateu levemente sobre ela e a chama se apagou. Baixinho e triste, a terceira se manifestou. Eu sou o amor. Não tenho mais forças para queimar. As pessoas me deixam de lado porque tudo é mais importante do que eu. A carreira, os prazeres, as coisas materiais. Os homens só conseguem enxergar a si próprios, esquecendo até dos que estão à sua volta. Dito isto, o amor recolheu a sua chama e se apagou. De repente, entrou uma criança. Olhou as três velas apagadas e falou, espontânea. O que é isso? Vocês devem ficar acesas e queimar até o fim. Foi daí que a quarta vela, que havia permanecido queimando, sem nada a dizer, falou. Não tenha medo, criança. Nem se preocupe. Enquanto a minha chama estiver acesa, podemos acender as outras velas. Então, a criança apanhou a vela da esperança e acendeu novamente as velas da paz, da fé e do amor. A esperança é a virtude através da qual o cristão confia em receber a misericórdia e o amparo de Deus na terra e a plenitude espiritual após a morte do corpo físico, pelo comportamento digno e disposição de servir. A vida sem a esperança perde o colorido e as suas elevadas motivações, porque é a esperança que concede forças para enfrentar os desafios e vencer as vicissitudes que surgem a cada passo. Ninguém consegue viver com alegria sem o concurso da esperança. Esperança de melhores dias, esperança de realizações superiores, esperança de paz, esperança de fé, esperança de amor, esperança de elevação. A esperança faz claridade que ilumina o caminho. Com esperança, o homem aprende a ver o lado melhor dos acontecimentos, não se permite o insucesso e não receia repetir a experiência.